Alô amigos da TV Banqueta, com muita alegria no coração, mais uma vez estamos aqui com o nosso Conexão Leão e essa semana nós vamos matar a saudade de um dos melhores momentos de lazer do povo brasileiro, dos anos 60, 70 e 80, das salas de cinema. Especificamente vamos falar hoje dos cinemas de Nova Lima, Cine Ouro e o Cine Teatro Municipal. Para isso nós trouxemos aqui dois convidados especialíssimos e especialistas no assunto. O seu Carlos Alisson, que é um estudioso da cultura de Nova Lima em geral e um cinéfilo da maior qualidade, da melhor qualidade, que acompanhou o cinema dos anos 60, 70, 80, nessas três décadas como ninguém. Ele vai contar um pouco dessa história, vai falar da sua trajetória como cinéfilo e como historiador e pesquisador da cultura da nossa cidade. E na outra bancada, nossa querida Margarida, famosa Margarida do cinema. E por mais de 40 anos foi bilheteira do Cine Teatro Municipal e teve contato com os frequentadores, com os operadores do cinema, enfim, conhece tudo e vai contar muito caso bacana para a gente aqui. Começando Conexão Leão, agradecendo o seu Carlos pela presença, por separar, dedicar um pouco do seu preciosíssimo tempo para ter esse bate-papo com a gente, seu Carlos. É sempre um prazer falar com o senhor. Perfeitamente, Zé Raimundo. Eu é que agradeço, né? Esse convite, muito me honra. Seu Carlos, como é que começou essa história com o cinema? O senhor estava me falando nos bastidores, começou com o seu pai. Conta essa, rapidamente, conta essa caminhada aí. Dos anos de 1949 até 1960, o meu saudoso pai, o senhor Silveiro Araújo, ele exerceu o cargo de gerente do Cine Ouro. Ok. Essa casa, vale lembrar, ela foi inaugurada em 1940. Então, meu pai assumiu a gerência alguns anos depois. Os anos 40 e 50 foram uma fase, assim, áurea, né? Do cinema, particularmente cinema clássico, onde fizeram-se filmes, né? Memoráveis, né? Então, o meu pai permitia, né? Desde que eu tivesse cumprido, naturalmente, o dever de casa. Suas obrigações escolares? Escolares. Eu estudava no Liceu, Imaculada Conceição, e ele me deixava que eu assistisse pelo menos uma, duas vezes durante a semana. Além das várias atividades que o senhor tem, o senhor é engenheiro de produção? Eu sou engenheiro eletricista. De formação? É, de formação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Eu sou também membro do Instituto Histórico e Geográfico Alto Rio das Velhas, sediado em Nova Lima. Eu pertenço também, sou fundador do Clube de Veículos Antigos de Nova Lima. Que bacana! Tenho colaborado em publicações da Faculdade Sabará. Já atuei também no Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, aqui de nossa cidade. E também já fui, depois de aposentado, como engenheiro, fui professor de eletrônica durante sete anos, aqui na Ultramig, em Nova Lima. E, só para completar essa apresentação especial e rica, né? O senhor, um cinéfilo... Ah, sem dúvida. ...da maior qualidade aí dos anos 60, 70, 80... Dos anos 50 também. Também. Também, e também, né? Nos bastidores, eu estava conversando com a colega Margarida, Então, nós tivemos a oportunidade de lembrar, rememorar aqui filmes espetaculares, né? Mas, num momento adequado, nós vamos falar sobre esses filmes. Vamos relembrar, vamos falar desse sucesso. Sem dúvida, né? Margarida do cinema. Grande Margarida, nossa amiga, querida por todos os Novo Alimentos, figura conhecidíssima, que todos os dias, todas as noites, estava lá na bilheteria, vendendo os ingressos para os frequentadores. É uma honra ter você aqui com a gente, Margarida. Muito obrigada. Prazer muito grande. Quanto tempo trabalhou lá no Cine Teatro Municipal, Margarida? Fazemos. Foi mais de 40 anos que eu trabalhei lá. Mais de 40 anos eu trabalhei mesmo. Tinha muita gente... Como é que fala, meu Deus? Não esqueço. Sempre como bilheteira? É, sempre como bilheteira. Trabalhava de segunda a segunda, não tinha folga pra nada. Era de segunda a segunda, todo dia. Naquela época, Margarida, as sessões de sábado eram duas sessões. À noite, domingo tinha as duas, à noite tinha um matinê. E tinha um matinê. E durante a semana, todos os dias? Durante a semana, todos os dias. Matinê tinha vez que... Matinê era às 14 horas. E dia domingo também tinha duas sessões. Umas às 18 horas e a outra, às 9 horas. E você não tinha folga? Não. Não tinha folga nenhuma. Todo dia. Todos os dias a Margarida tinha que estar lá? Tinha que estar lá. Muito bem, Margarida. Seu Carlos... Pois não. Vamos voltar um pouquinho no tempo. E o senhor começou falando do Sine Ouro. Sine Ouro. Então, o Sine Ouro, ele foi inaugurado mais ou menos na década de 40. Foi em 1940, exatamente. Em 1940. E seu pai, logo depois, já entrou como gerente lá da sala. Exatamente. Meu pai era o gerente, o subgerente era o Henrique Vaz. Que, posteriormente, assumiu a gerência do Sine Ouro. E, segundo a Margarida me contou, ele também foi gerente no Teatro Municipal. Naquela época, na década lá de 40, e acho que até os anos 50, não existia ainda o teatro. O Sine Teatro Municipal. Ou já existia o teatro? O Teatro Municipal foi inaugurado em 1943. Exatamente no dia 7 de setembro. Mas só como teatro? Ou já era sala de cinema também? Olha, eu conheci o Teatro Municipal já nos anos 50. Esse teatro, ele era bem como o Sine Ouro. Eles tinham uma dependência entre si, porque eles eram arrendados a um cidadão carioca, chamado Francisco Pelo, que também possuía cinemas lá na então capital federal, Rio de Janeiro, lá na Cinelândia. E eles exploravam o negócio de cinema aqui em Nova Lima. Aqui em Nova Lima. Nos dois, nas duas salas. Existia uma interdependência, porque o filme que era exibido no Sine Ouro, ele era rodado também lá no Teatro Municipal, no Sine Municipal. Para que isso fosse possível, no Sine Ouro, a sessão tinha início 30 minutos antes da sessão começar no Teatro Municipal. No Sine Ouro, a sessão começava toda noite às 19h30. E no Teatro Municipal era às 20h. Então, rodava-se... O filme é composto de rolos, são partes. Cada parte compreende cerca de 15 a 20 minutos de exibição. Então, aqui no Sine Ouro, quando se rodava uma ou no máximo duas partes, estava na hora de transportar esse material rapidamente lá para o Teatro Municipal. Então, o mesmo filme, no mesmo dia. Mesmo programa. Com 30 minutos de diferença. Diferença. E quem fazia esse transporte dos rolos de filme, eram rapazinhos aqui da nossa comunidade. Eu tenho impressão que não eram assalariados. E simplesmente faziam isso para ter direito a assistir cinema de graça. Agora, teve uma ocasião que um desses rapazes escorregou na rua Bias Fortes. E o rolo saiu rolando lá rua fora. Foi um desastre. Porque é óbvio, a sessão lá no Teatro Municipal... Foi prejudicada. Foi muito prejudicada. E quando isso acontecia, por um motivo qualquer, Dona Margarida testemunha, eles faziam uma pequena baderna lá no teatro, batiam os assentos. E os assentos eram de madeira, fabricados pela Móveis Simul. Muito bem, Sr. Carlos. Nós vamos falar mais sobre isso. Ô Margarida, emendando aí o assunto no que disse o Sr. Carlos, é você trabalhando lá no Cine Teatro Municipal. Lembra desse período em que existiam as duas salas? Lembro. Você chegou a trabalhar nesse período? Cheguei a trabalhar nesse período. Que você trabalhava lá embaixo e já tinha o Cine Ouro aqui em cima? É. Que o Cine Ouro, Sr. Carlos, pelo que as informações que eu tenho, parece que ele encerrou suas atividades por volta do início dos anos 70, é isso? É, final dos anos 60 e início dos anos 70, é a informação que nós temos. Já não funcionou mais. É, eu tenho aqui um adendo a fazer, que afetou muito a vida do cinema, é porque aquele prédio ali do Cine Ouro, o Hotel Ouro, né? Nós tínhamos o cinema e os apartamentos, aquilo era um hotel também, na parte superior. O Cine Ouro, ele, essa edificação, ela abrigou a Rádio Tatiaia, por volta de 1951, 1952. E a Rádio Tatiaia, houve uma fase muito feliz, que nos domingos à noite, ela promovia shows de caloros, animadíssimos. Muito animados. E, não bastasse isso, o Cine Ouro, às vezes, exibia, por exemplo, um programa como um pianista. Eu me lembro de um pianista que fez uma apresentação, Arnaldo Marquezotti. O pianista era cego. Eu me lembro também dessas lutas livres, né? Então, tudo isso acontecia em shows lá no Cine Ouro. Muito bem. Margarida, você, que é uma nova limense, de nascença, de coração, não é isso? É. Já conhece a mais nova sensação de Nova Lima, que é a Padaria Avenida. Certo. Não é isso? Não, lá é bonito o padanato. Padaria Avenida. Muito bacana. Muito boa, não é? Boa demais. Pão quentinho é toda hora, tá? Isso, isso mesmo. E o seu Carlos, a Padaria Avenida está aberta de 6 da manhã às 11 da noite, todos os dias da semana. Só no domingo que ela fecha um pouquinho mais cedo, às 10 horas. Tem estacionamento próprio na porta, tem segurança. É um show de padaria. Guloseimas como essas que vocês estão acompanhando aí, maravilhosas. Sucos, refrigerantes, todo tipo de bebida e comida de confeitaria. Padaria Avenida, tá ali na Avenida José Bernardo de Barros, 187, seu Carlos, bem pertinho da subida do Cascada. Padaria Avenida, a mais nova sensação de Nova Lima. Daqui a pouco, nós vamos continuar com esse papo gostoso com seu Carlos Alisson e com Margarida do cinema, falando das salas de cinema de Nova Lima. Daqui a pouquinho, tem mais Conexão Leão. Canal Cidadão. Nova Lima e você. O Centro de Atividades Comunitárias Cabeceiras, localizado na rua Tamandaré, número 448, é um importante espaço para a promoção e difusão da arte. O local tem cada vez mais atraído a atenção dos moradores do bairro Cabeceiras e região. O Centro de Atividades Comunitárias Cabeceiras, o objetivo dele é levar a arte, a inclusão social, a comunidade das cabeceiras e região. O Centro de Atividades Comunitárias Cabeceiras está com as portas abertas de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Estamos tendo curso de zumba, ginástica funcional e teclados. É uma turma muito animada, é uma aula super divertida, com gasto calórico elevado. Você pode gastar até mil calorias em uma aula de zumba e acontece às terças e quintas, às 20 horas. A turma chega cansada do trabalho, mas chega aqui, tira o estresse e elas voltam com a energia renovada. Fala Cidadão. Eu escolhi fazer a aula, primeiro porque é acessível, é perto da minha casa. Eu estava pesando 140 quilos, hoje eu estou com 85. Só está me fazendo bem, sabe? O amar, o professor, ele é super animado, entendeu? Estimula todo mundo. Hoje eu já não tomo remédio de pressão mais, minha glicose, meu colesterol, está tudo ótimo, graças a Deus. Minhas terças e quintas, elas estão sendo a melhor coisa que está tendo. Os interessados devem comparecer ao local ou ligarem no telefone 3541-6698. Nós estamos tendo aqui a exposição, durante o mês de maio todo, dos ex-alunos da Escola Guignard. A exposição chama Espaço Íntimo. Inclusive, eu gostaria de convidar vocês, artesãos, artistas plásticos, que querem expor seus trabalhos aqui, é só nos procurar. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br Nas redes sociais, Prefeitura de Nova Lima Oficial e no Jornal A Cidade. E de volta com Conexão Leão, vamos perguntar agora direto para a Margarida. Margarida, como é que era a estrutura do Cine Teatro Municipal na sua época? Você era bilheteira. O que mais? Como é que funcionava? Olha, funcionava assim. Tinha o gerente e tinha o operador, que era Vinícius. O operador que passava o filme. Passava o filme, é. E tinha o pessoal lá que lavava, arrumava. Também tinha o Sr. Miguel, que já morreu, né? Sr. Miguel. Tinha a dona Carmozinda, também, que já morreu. Tinha muita gente lá trabalhando. Lanterninha tinha? Tinha. Famoso lanterninha. O que era o lanterninho? Lanterninha era o pessoal, fazia bagunça, eles iam lá e jogavam a lanterna na cara deles e tiravam eles da sala de projeção. Para não atrapalhar. Para não atrapalhar. Os demais. Os demais. Mesmo assim, eles ainda faziam a maior bagunça. E esse lanterninha, quem que era? Era o gerente, normalmente, do cinema? Não, eles pagavam no cara lá. Só que eu não lembro quem que era. Quem que era essa pessoa? Essa pessoa. Mas, além do Vinícius, que era um dos operadores, tiveram outros operadores? Tiveram também, Tião, também foi operador de lá. Quem mais, gente? Gerente teve o Sr. Antônio Cocó. Gerente foi o Sr. Antônio Cocó. Também foi também, Fernando Capeta foi meu gerente de lá também. Foi Dreves, também foi. E teve também uma gerente também, mas é de Belo Horizonte. Mas isso assim, já... Teve outros operadores, como Carlos... Teve. Outros operadores. Cravel. Cravel. Cravel também. Iria participar com a gente aqui do programa e teve um problema... Tinha Carlos também, tinha Carlos Cravel que ajudava lá também. E antigamente, o cinema não era da prefeitura. O cinema era alugado. É o que o Sr. Carlos falou. Era alugado. Arrendado, né? Sempre vinha gente assim de fora, tomar conta. Quando tinha que acertar o Bodeirou, tinha vezes que eu que tinha que acertar o Bodeirou, porque não tinha o gerente lá assim reto. Tinha o Sr. Geraldo Batatinha também, que ajudava. Para fazer o acerto nos caixas. Para fazer o acerto nos caixas. E sempre, mas sempre era assim. Quando vinha gente assim de fora e quem mais acertava a conta, essas coisas, era eu. E naquela época, tudo dinheiro, né Mariana? Tudo era o dinheiro. Não, naquela época, tudo era dinheiro. Tudo tinha que ser pago com dinheiro. E tinha também o... como é que falei? O fiscal da prefeitura que ia lá pegar, que era a Jó. Jó sempre ia lá acertar a renda, né? A fera do cinema. A fera. Se era 10%, se era 20%, se era 30%, era do cinema. O resto ficava... Mas a responsabilidade da grana era da Margarida. A responsabilidade era minha. Se faltasse o dinheiro do caixa, eu tinha que pôr. E tinha outra coisa. Se passasse, eu tinha que entregar. Tá certo. Né? Tá certo, né? Porque você falava comigo, só Margarida. Se passar, eu sou ordenado. Se vira. Agora, se faltar... Se faltar... Você vai ter que pagar um tanto. Você vai ter que pagar um tanto. Aí, mas já bem, a gente já não ganhava nada. Se faltava, eu tinha que dar minha renda toda pra isso, porque a gente não ganhava nada. Muito bem. Ainda falava, gente, colabora, ajuda. Não, o certo é isso. Eu falava, mas se passar? Vai se passar, o problema... Ou eles falavam pra mim, o problema é seu. O dinheiro é da casa. Ô, Margarida, pra encerrar essa parte, você era funcionária de quem? De uma empresa, dessa empresa que arrendava o cinema, ou você era uma funcionária da prefeitura na época? Não, naquela época o cinema não era da prefeitura. Sim, você então era funcionária dessa empresa que arrendava. Dessa empresa que arrendava. Dessa empresa do Rio, que o seu Carlos falou. Não, eu era pra ter... Teve Copelo lá também, mas era do... Gente, eu não lembro qual. Não era do... Francisco Copelo? Não, não. Sim, mas era uma empresa particular. Era uma empresa particular. Você era funcionária dessa empresa. Funcionária dessa. Muito bem, Margarida. Depois nós vamos falar mais aí sobre... Tá bom. Essas peripécias todas aí, desse caixa, dessa bilheteria do cinema. Falou. Seu Carlos, vamos aprofundar um pouquinho mais na estrutura. Como é que era a estrutura, por exemplo, do Cine Ouro? Como é que funciona, ou funcionava naquela época, uma sala de cinema, para que pudesse andar normalmente, para exibir os seus filmes diariamente? O Cine Ouro, ele tinha capacidade para 800 assentos. Então, 800 lugares. Eram relativamente grandes para a época, né? Logo à entrada, existia uma pequena escadinha, e ali ficavam expostos os cartazes, né? Dos filmes que seriam projetados... Próximos, né? Posteriormente, esses cartazes sempre tinham ali uma ilustração, um resumo. Quem fazia esse resumo com uma letra muito bonita era o seu Alberto Queiroz, que também era operador de máquinas, né? De projeção. O cinema, tecnicamente, ele possuía a sua sala de projeção, com duas câmeras de fabricação alemã, da Zeiss, alemã. O sistema de projeção, né? Era a luz que projetava o filme, né? Da película. Ele era produzido por um sistema que não se usa mais, mas era muito eficiente. Eram dois eletrodos de carbão, que produziam um arco semelhante à solda elétrica. Fortíssimo. Isso ficava na traseira do projetor, da máquina. Existia uma chaminé para expulsar a fumaça, né? Derivada desse processo de arco. E na parte de baixo da sala de projeção, eu me lembro muito bem, eu gostava muito de ver, era um gerador de corrente contínua, um grupo motor gerador, que produzia cerca de 100 volts em corrente contínua para alimentar esses carvões, né? Que produziam a luz sobre a tela. A tela, ela era de formato quadrado. Pouca gente sabe disso. Era uma tela confeccionada em linho. E, já adiantando um pouco, foi em 1957, o cinema passou por uma modernização. Esse equipamento foi substituído pelo Cinemascope. E a tela, então, que era quadrada, é relativamente pequena, ela mudou seu formato para uma tela encurvada, né? De formato retangular. Modernizou bastante. Modernizou muito. Ficou mais prático, né? Ficou assim mais o efeito, né? A definição da imagem, o som, melhorou tremendamente. E um fato curioso, o Sr. Francisco Pelo, ele já tinha implantado esse sistema no Rio de Janeiro, e rapidamente, em 1957, implantou essa modernização no Cine Ouro, muito antes do primeiro Cinemascope surgir em Belo Horizonte. O Cine Ouro foi pioneiro no Cinemascope. Pioneiro nisso aí. Que bacana. Aproveitando a carona do que o senhor falou de luz, uma curiosidade. Naquela época, as quedas de luz, da energia elétrica, eram muito frequentes. Perfeitamente. Como é que funcionava isso? A luz acabava, cortava-se a luz, a luz caiu por alguma razão, parava a sessão, existia um gerador, como é que era o funcionamento? Não, o gerador, para suprir toda a rede de corrente alternada, iluminação, não existia. Essa energia elétrica, todos sabem que ela era proveniente das usinas hidroelétricas de Rio de Peixe. Ok. Do sistema hidroelétrico da então São João Del Rey Mine Company, né? Ok. Eu não me lembro de falhas tão constantes, não. Tinha uma certa confiabilidade. Era tranquilo. Agora, já me contaram que em 1940, na inauguração do Sino e Ouro, né? Para que a festividade, né? Não perdesse o brilho. Quem estava assistindo, né? A sessão, ouvia lá de fora o ruído de um pequeno gerador a gasolina, que estava ali de salvaguarda, né? Um plano B. É um plano B, exatamente. Para um emergencial. Mas eu não cheguei a conhecer esse gerador, mas ele existiu. Margarida, naquela ocasião, o idoso pagava a sua entrada normalmente. Não existia essa lei do idoso, nem nada. Mas existia a lei do estudante. Pagava meia. Pagava meia ingresso. Como é que era a Margarida? Você perguntava quem era estudante quando o frequentador ia comprar o seu ingresso. Ele tinha que te informar ou ele só precisava informar isso na portaria? Eu tinha que mostrar a carteirinha. Para você? Para mim. Então, você também era uma fiscal? Era. Se a carteirinha fosse falsa, eu lembro que naquela época, a garotada, né? E era muito aficionada pelo cinema. Certo. Então, usava-se muita falsificação das carteirinhas de cinema, carteirinha estudantil. você conseguia detectar essa falsidade ali? Não. Que era tão certo que fazia as coisas tão certas que não dava para a gente ir. Chegava com a carteirinha, você vendia o meu ingresso. Chegava a carteirinha, eu vendia. Chegava lá na portaria. O porteiro olhava, né? Então, eu tinha duas conferências. A sua e a do porteiro. É. Chegava lá, o porteiro ia falar que não podia, que era falsa, eles vinham em cima de mim. Eles me mostraram a carteirinha. Eu não vou ficar olhando quantos anos você tem, né? Se ele mostrou a carteirinha é porque é estudante. Tinha muita gente que não era estudante arrumava a carteirinha. Para poder pagar mesmo. Eu me lembro que teve uma pessoa que entrou com a carteirinha de estudante. Não sei o que ele fez. Mandou para o colega dele. O colega dele foi lá, comprou o ingresso e entrou. Eu falei, gente, desse jeito não tem, não. Não tem loja. O porteiro nem chegou lá direito. Ele estava cheio. Então, todo mundo, ele entregou e entrou. E depois ainda saiu o hino da cara da gente, né? Seu Carlos, o senhor falou aí da inauguração do Cidouro, lá na década de 40, falou um pouco também dos anos 50. Na minha visão, e eu sou dessa época, talvez eu esteja sendo um pouco egoísta, mas o grande auge do cinema mundial foi nos anos 60, 70 e 80. Nessas três décadas. Onde o cinema alcançou o seu auge total? Estou enganado? Ou fala ou me corrigiu? Não, nos anos 60 foi a época das superproduções, né? Nós chegamos a ter um filme, por exemplo, com Elizabeth Taylor, Cleópatra, né? Cleópatra. Esse filme tinha duração de mais de três horas, né? Mas, no entanto, um filme de 1939, E o Vento Levou. Quatro horas de filme. Era um bocado de tempo. Com Clark Gable e Vivian Lee, né? Famosíssimo. O Zé Raimundo, esses filmes, né? Benhor, E o Vento Levou. Os Dez Mandamentos. Os Dez Mandamentos, de Sete de Maio, né? Eles provocavam filas extensas lá na rua, né? Que chegavam a atingir ali a esquina da Sinuca, o Bradesco, né? Numa época em que o cinema era o grande lazer do povo, porque o povo não tinha acesso, né? Mesmo já com a televisão nos anos 60, 70, o acesso aos grandes filmes era só através do cinema. A televisão surgiu aqui na região em 1955. Nós tínhamos só um canal de televisão, o Canal 4, TV Itacolomi, mas o aparelho de TV era muito caro. Então, durante algum tempo, o acesso ao cinema ainda foi garantido. Depois, era natural, ele foi perdendo espaço para a televisão, não é? Muito bem. Margarida, você, além do cafezinho da tarde, que eu sei que você gosta, você é uma fã de pizza também, não é isso? O Sr. Carlos também gosta de uma pizza, né, Sr. Carlos? Perfeitamente. Quem não gosta? Quando só quiser comer, você, Margarida, nosso telespectador, quiser comer uma pizza da melhor qualidade, pode procurar o Alessandro lá na Padaria Avenida. É um pizzaiolo fantástico, tá? Que faz a pizza, monta a pizza ali para você na hora, do jeito que você quiser, com o recheio escolhido, e fica uma pizza crocante, muito gostosa. Padaria Avenida, está na Avenida José Bernardo de Barros, 187, bem próximo da subida do Cascado. O Sr. Carlos, que mora aqui, é fácil de chegar lá, viu, Sr. Carlos? Tem estacionamento na porta. E a Margarida está ali pertinho, pode até fazer na caminhada de manhã, comprar o seu pão. E a hora que quiser comer uma pizza gostosa, uma guloseima, um bolo diferente, vai lá na Padaria Avenida. Padaria Avenida, a mais nova sensação da cidade. Daqui a pouco, nós vamos para um bloco interessante do Conexão Leão. Vamos falar dos grandes sucessos do cinema dos anos 60, 70 e 80, as maiores bilheterias aqui em Nova Lima. Daqui a pouco tem mais Conexão Leão. Canal Cidadão. Nova Lima e você. O Centro de Atividades Comunitárias Cabeceiras, localizado na Rua Tamandaré, número 448, é um importante espaço para a promoção e difusão da arte. O local tem cada vez mais atraído a atenção dos moradores do bairro Cabeceiras e região. O Centro de Atividades Comunitárias Cabeceiras, o objetivo dele é levar a arte, a inclusão social, a comunidade das cabeceiras e região. O Centro de Atividades Comunitárias Cabeceiras está com as portas abertas de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Estamos tendo curso de zumba, ginástica funcional e teclados. É uma turma muito animada, é uma aula super divertida, com gasto calórico elevado. Você pode gastar até mil calorias em uma aula de zumba. E acontece às terças e quintas, às 20 horas. A turma chega cansada do trabalho, mas chega aqui, tira o estresse e elas voltam com a energia renovada. Fala Cidadão. Eu escolhi fazer a aula primeiro porque é acessível, é perto da minha casa. Eu estava pesando 140 quilos, hoje eu estou com 85. Só está me fazendo bem, sabe? O Amar, o professor, ele é super animado, entendeu? Estimula todo mundo. Hoje eu já não tomo remédio de pressão mais. Minha glicose, meu colesterol, está tudo ótimo, graças a Deus. Minhas terças e quintas, elas estão sendo a melhor coisa que estão tendo. Os interessados devem comparecer ao local ou ligarem no telefone 3541-6698. Nós estamos tendo aqui a exposição durante o mês de maio todo dos ex-alunos da Escola Guignard. A exposição chama Espaço Íntimo. Inclusive, eu gostaria de convidar vocês, artesãos, artistas plásticos, que querem expor seus trabalhos aqui, é só nos procurar. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br Nas redes sociais, Prefeitura de Nova Lima Oficial e no Jornal da Cidade. Conexão Leão está de volta, falando sobre cinemas de Nova Lima. Cineouro, Cine Teatro Municipal. Margarida, 40 anos como bilheteira do Cine Teatro Municipal. Cita aí as maiores bilheterias desse período, desses 40 anos aí. Alguns, meia dúzia aí que você escolheu e que você lembra que foram as maiores bilheterias dessa época. Vai, muito bem. Sempre a bilheteria enchia quando passava faroeste. Ok. Todo mundo gostava. E também passava filme pornô, era o que o mais pessoal mais via também. O filme pornô daquela época era diferente. Isso era. Não era o filme explícito, como são os filmes de hoje. Certo. Era a pornô chanchada, que a gente chamava, brasileira, né? É. Era mais leve do que os filmes de hoje. Era. E também passava também, quando encheu o cinema, foi quando passou King e Conde. King e Conde. Mas o primeiro ou aquele já da década de 70, o de 70 e pouco? Foi o primeiro. Aquele, né? A primeira versão. A primeira versão. Também, filme romano também, passava também com Elizabeth Taylor. Também passava muitos filmes também com Mary More. Filme nacional também passava com Mazzaropi, Anquito. Era o que mais tinha também, era filme nacional. Eram boas bilheterias. Era boas bilheterias. Enchia demais. Enchia sempre. Enchia e muito. E como é que funcionava? O filme que passava domingo repetia a semana toda? Não. Cada dia você tinha um filme diferente. Não. Na segunda, na segunda. Não. O que passava no domingo, repetia na segunda. Igual todo mundo fazia. No domingo, todo mundo ia no cinema, assistia o filme direitinho, tudo certinho, nenhuma bagunça. Tudo que tinha. Mas quando chegava na segunda-feira, era o ditado. Era a maior bagunça que eles faziam. E muita. Era os bagunceiros. Era os bagunceiros. Teve uma vez, uma moça passou mal, foi parar no hospital por causa disso. Foi numa segunda-feira. Todo mundo ia deixar. Nossa, Margarida, que filme vai passar? Eu falei, é esse. Ah, então tá bom. Nós vamos na segunda-feira. Os mais certinho, ia no domingo, que assistia o filme direitinho, tudo certinho. Quando chegava na segunda, era aquela. Na segunda, era o dia da bagunça. É o dia da bagunça. E também aquele menino, Fítio Soarceu, teve uma vez que passou um filme de terror, foi lá na galeria de cima. Tava aquele silêncio, todo mundo assistindo. Eu não sei onde é que ele arrumou uma galinha. Ele soltou uma galinha de lá. Foi aquela maior bagunça que eles faziam. E tinha outra coisa também, que eu não sei se pode falar, vou falar. Eles levaram aquele pau de peido alemão e soltavam lá no cinema. Gente, ninguém aguentava. A polícia não conseguia pegar o cara de jeito nenhum. Muito bem. Essa é a Margarida, bilheteira de cinema, simplória, contando os casos sensacionais dessa época. Conselho Carlos, o senhor, que é um cinéfilo da melhor qualidade desse período, cita aí para a gente os melhores... Eu sei que não é só o seu gosto. O gosto geral. Quais foram os melhores filmes dos anos 60, 70 e 80? Cita aí alguns de cada década para nós. Bom, nos anos 60, aquelas produções com Charlton Heston, né? Charlton Heston. Tem Rho, né? Tem o El Cid. É o Cid, né? Tivemos também... 10 mandamentos. Foi com ele. Os 10 mandamentos é da década de 50, né? Mas é com ele, com o Charlton Heston. É. Nós tivemos também filmes, por exemplo, como Cleópatra, com Elizabeth Taylor. Mas foi uma época que já começou a fugir um pouco daquele esquema dos anos 30, 40 e 50. Modernizou mais, né? Modernizou. Nos anos 30, 40 e 50 eram filmes épicos e, geralmente, gravações de romances famosos, né? Com certeza. A minha colega Margarida falou no primeiro filme de King Kong, concordo com ela, foi um grande filme, em preto e branco. Uma produção de 1933, com Bruce Cabot e Freyway. Freyway era uma loura lindíssima, canadense. Que fez o papel da... Que motivou todo aquele esquema com o gorila, né? A Margarida citou o King Kong, mas acredito eu que ela tenha, talvez, se enganado das datas. O King Kong, que ela deve ter se referido, deve ter sido o da década de 70, ou de 70 e poucos, que já foi uma grande produção com a... Aquela artista famosa. Foram feitas três versões de King Kong. King Kong, é. Agora já tem quatro. Eu gosto mais da primeira e da última, com Naomi Watts. Sim. É um filme de muito bom gosto, bem feito. O segundo filme, ele não é assim tão bom, no meu opinião. Além disso, aí veio a década de 70. Quais foram os grandes sucessos dos anos 70? Tubarão foi um deles, eu tenho certeza. Tubarão, sem dúvida, né? Papillon, que foi um filme. Papillon, a história daquele sujeito que foi preso, né? Uma penitenciária francesa. E era um terror, ele conseguiu fugir da penitenciária, né? Ela era inexpugnável, né? Os aeroportos fizeram muito sucesso. O aeroporto, tivemos também o Expresso da Meia-Noite. Grande filme. Era uma prisão da Turquia, grande filme, né? Anos 80. Charles Bronson era um sucesso total. Charles Bronson participou de um filme com Cláudia Cardinale. Era um faroeste. Era uma vez oeste. Um dos maiores faroestes. Um dos maiores faroestes. E tivemos também muito espaguete, né? Tivemos também o Dólar Furado, com Giuliano Gemma. Nós não podemos esquecer também que tivemos filmes épicos, famosos aí, espartacos. Você já comentou, Os Dez Mandamentos. Tivemos filmes de Alfred Hitchcock, né? Os Pássaros foram deles. Ele teve a fase inglesa, depois ele mudou-se para os Estados Unidos. O primeiro filme deles, Estados Unidos, foi aquele, Rebeca, a Mulher Inesquecível, com Sérgio Laurence Olivier e John Fontaine. Enfim, Margarida, combinando com o que está dizendo o senhor Carlos Alisson, década de 70, 80, foram grandes bilheterias, imagino, lá para você. Foi. E muita. Muita mesmo. O cinema ficava lotado. Ficava cheio. Ficava cheio. Tinha vez que a gente terminava de vender os ingressos, acabavam os ingressos, não podia nem vender mais. Mas eu tive uma ocasião, quando... Olha, eu vou falar. Quando eu tive uma ocasião, que a empresa era de Bonato. E ele é desse cara assim, você está vendendo os ingressos e não pode. Você está mexendo com o Bordeiro, você não pode vender os ingressos que você já vendeu. Então, ele fazia o seguinte comigo. Ele apanhava os ingressos da bilheteria todinho, me dava para poder revender. Como quem diz? Aquele dinheiro que eu vendia, já não era da empresa que vinha. Era dele. Tem uma vez que eu estou vendendo ingressos. Nem estava nem notando. Estou lá vendo um, vendo dois, derrubo um, vendo dois. Quando eu olhei assim, o fiscal, parado, me olhando. Eu não sei como é que eu não desmaiei. Ele falou, menina, você não tem culpa não. Eu falei, mas isso dá até cadeia. A gente é presa. Com certeza. Uma coisa aí está roubando. Era duplicidade. Eu falei, moço, você vai me desculpar, mas o chefe mandou, eu tenho que obedecer. Ele falou, não, não precisa você ficar preocupada não, porque nós já sabemos que ele é assim mesmo. Vendia os ingressos, quer dizer, vamos supor se uma renda dava uns 3 mil. Aí ele revendia o dinheiro, os ingressos outra vez, ultrapassava. Ultrapassava. Quer dizer, aquele dinheiro ficava para ele. E você tinha que fazer as contas, você ficava sem saber como é que você faz as contas com o fiscal agarrado ali. Como é que você ia tirar o dinheiro que ele mandou. Fácil. Não é fácil, não. Ô, senhor Carlos, esses sucessos dos anos 60, 70 e 80 mudou. O cinema hoje mudou. As salas de cinema hoje, basicamente, são todas dentro dos shopping centers, pelo Brasil a fora. Tanto que as salas do interior são raríssimas, pouquíssimas. Eu que viajo muito pelo interior de Minas Gerais, raramente você encontra uma cidade que ainda possui uma sala de cinema. Como é que o senhor vê essa mudança? Eu sei que é a evolução dos tempos, mas como é que o senhor vê? Tem saudade daquele tempo, da sala de cinema, das pessoas se deslocando para poder ter o prazer de assistir um filme? Assistir um filme nos anos 50, 60, era um ritual, né? Você, previamente, já tinha consultado o programa. Existia um programa que, pelo menos, o senhor editava, e acredito que o Teatro Municipal também, mostrando a programação da semana. Se não me engano, esse programa, ele era impresso na tipografia do Solmar Wanderlei. Um programa muito simples, né? E as pessoas se preparavam. O Cine Ouro, no meu entendimento, ele era um cinema mais, assim, tradicional. O público, durante a semana, era muito fiel, era sempre o mesmo. Não era grande o público. 20 espectadores ali, 30 no máximo. Eu me lembro, sou o Zé de Brito, da Casa de Estídes, sou o Diniz, da Casa de Estídes. Alguns poucos ingleses também frequentavam. Então, durante a semana, o Cine Ouro funcionava de maneira, assim, muito tranquila, né? Eu queria, aproveitando a deixa da minha colega aqui, Margarida, o meu pai, gerente, cabia a ele duas graves responsabilidades. Primeiro, a tributação, não sei se estadual ou federal, ela era feita através de selos. Tinha as cartelas de selos, que eram adquiridos, e a tributação era na hora da, né, da, 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 da confecção, digamos, da selagem do ingresso. O porteiro partia o ingresso no meio, então, assim, estava garantido que aquele selo não ia ser reaproveitado. E todo encerramento de sessão, meu pai passava ali cerca de uma meia hora, muito trabalhosa a tarefa, de elaborar esse relatório, né, esse levantamento final, chamava-se Bordeiro. Ali ele tinha que ver a quantidade de ingressos vendidos, ele tinha que contar o dinheiro, né, que é proveniente da bilheteria, isso era diário. Então, o gerente tinha essa grave responsabilidade, né? De controlar. De controlar, tinha esse controle. Muito bem. Nós falamos aqui, anteriormente, Margarida, seu Carlos Alisson, da padaria Avenida, da pizza, né? Mas você, Margarida, se quiser também saborear um sanduíche natural da melhor qualidade, lá na padaria Avenida, é só procurar Franciane. Ela é especialista em montar aquele sanduíche, viu, seu Carlos? Lá, preparado na hora, com os ingredientes que você escolher, e é um sanduíche muito gostoso, muito saudável. Padaria Avenida, tem estacionamento próprio, está na José Bernardo de Barros, 187, próximo da subida do Cascado. Padaria Avenida, a mais nova sensação de Nova Lima. Daqui a pouco tem o último bloco do Conexão Leão. Canal Cidadão. Nova Lima e você. O Centro de Atividades Comunitárias Cabeceiras, localizado na Rua Tamandaré, número 448, é um importante espaço para a promoção e difusão da arte. O local tem cada vez mais atraído a atenção dos moradores do bairro Cabeceiras e região. O Centro de Atividades Comunitárias Cabeceiras, o objetivo dele é levar a arte, a inclusão social, a comunidade das cabeceiras e região. O Centro de Atividades Comunitárias Cabeceiras está com as portas abertas de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Estamos tendo curso de zumba, ginástica funcional e teclados. É uma turma muito animada, é uma aula super divertida, com gasto calórico elevado. Você pode gastar até mil calorias em uma aula de zumba. E acontece às terças e quintas, às 20 horas. A turma chega cansada do trabalho, mas chega aqui, tira o estresse, e elas voltam com a energia renovada. Fala, cidadão! Eu escolhi fazer a aula, primeiro porque é acessível, é perto da minha casa. Eu estava pesando 140 quilos, hoje eu estou com 85. Só está me fazendo bem, sabe? O Amaro, o professor, ele é super animado, entendeu? Estimula todo mundo. Hoje eu já não tomo remédio de pressão mais, minha glicose, meu colesterol, está tudo ótimo, graças a Deus. Minhas testas e quintas, elas estão sendo a melhor coisa que estão tendo. Os interessados devem comparecer ao local ou ligarem no telefone 3541-6698. Nós estamos tendo aqui a exposição durante o mês de maio todo dos ex-alunos da Escola Guignard. A exposição chama Espaço Íntimo. Inclusive, eu gostaria de convidar vocês, artesãos, artistas plásticos, que querem expor seus trabalhos aqui, é só nos procurar. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site. www.novalima.mg.br www.novalima.gov.br Nas redes sociais, Prefeitura de Nova Lima Oficial e no Jornal da Cidade. Estamos de volta com Conexão Leão. E vou direto na Margarida. Margarida, 40 anos de bilheteria. Tem casos e mais casos. Você começou a contar um para nós lá nos bastidores. Esse você tem que contar para todo mundo. Como é que é o negócio do escorpião lá? Conta para a gente aí. Ó, era o seguinte. Quando eu ia abrir, quando eu chegava, era oito horas, nem eu chegava às sete e meia, abria a maca, a gaveta. Teve uma vez que eu abri, tinha uns três escorpiões. Dentro da gaveta. Dentro da gaveta e... Junto com o dinheiro. Junto com o dinheiro. E tem também, tinha assim um buraco que... Eu não sei de que é aquele buraco. A minha chave, por maus pecados, a minha chave caiu dentro. Aí eu enfiei a mão para tirar. Eu falei, pronto. Eu falei, se tivesse uma cobra, um caranguejo, um rato... Já era a sua mão. Já era a minha mão. Já era. E como é que você fez? Os três escorpiões que estavam na gaveta do dinheiro. Eu chamei. Eu falei, gente, vem tirar aqui, porque como é que eu vou trabalhar? E o pessoal da fila gritando, ô bilheteira, como é que é? Vai abrir se não? Ô bilheteira, anda aí. Eu falei, mas como é que eu vou abrir? Para eles falar com isso. Ah, não para não, porque tem escorpião aqui dentro. Pegava mal, né? Aí, eu gritei, o pessoal lá, eles pegaram e tiraram. Teve uma vez também no cinema, passando um filme. Um colega meu, eu passei assim para dar uma olhada. Olhei uma, falei com o cara assim, nossa gente, que camisa bonita sua, um botão lindo que você tem, falou, isso não é botão, Margarida, eu vou reclamar, isso é um baita do caranguejo, um caranguejo pretinho, pretinho, em cima da blusa do cara. Eu não sei como é que aconteceu, que eles acenderam a luz, achar o bicho, eles não acharam, não. A lei. A lei. Dos frequentadores, ainda tinha isso também. O cine teatro, tinha ali, tinha. cobras, lagartos e escorpiões. Só faltou o leão. Participando do ambiente também, né? Muito bem, Margarida. Senhor Carlos, o senhor que é um saudosista, um cinéfilo, saudosista, incansável. E os matinezes? Era uma época gostosa. As matinezes, ocorreram os domingos, foi um tempo memorável, porque os faroestes, era a grande atração. Das matinezes? Das matinezes. Esses faroestes, eles eram exibidos, geralmente, eram, assim, em série, em seriado. Passava-se uma parte, 15 minutos apenas, e criava-se aquela expectativa, né? Para a semana seguinte, né? Ok. Onde você observava ali, a continuidade, né? Daquele, do episódio anterior. Nós tivemos aí, filmes muito, com artistas muito bons, que hoje, ninguém mais ouve falar. Eu me lembro de John McBrown, um mocinho de faroeste. Eu me lembro de Alan Rocklani, Opalong Cassidy, eu me lembro de Bill Elio, e os famosos, que era Henry Fonda, que era Juliano Gemma, essa turma aí, que eram... Esses aí vieram depois, né? Depois. São mais recentes, né? Mais recentes. E, geralmente, passada aquela parte, né? Aquele que foi presidente dos Estados Unidos, John Wayne, teve o... Foi Donald Reagan. Donald Reagan foi artista de cinema. Exatamente. Foi, realmente. É? Posteriormente, se tornou presidente dos Estados Unidos, né? E, eu me lembro também, com muito saudosismo, dos filmes de Tarzan. Tarzan é uma... John Westmiller. John Westmiller e Maureen Sullivan. que era um atleta da natação e se tornou um atleta, um ginasta e se tornou o mais famoso Tarzan. Que foi Jim das Selvas também. Jim das Selvas. O primeiro filme de Tarzan, eu nunca assisti na íntegra, foi com Elmo Lincoln, em 1920, cinema mudo. Já na década de 30, fez muito sucesso, vários filmes, né? Tarzan é uma obra de um escritor chamado Edgar Rice Burroughs, né? Ele escreveu esse romance em 1912 e, posteriormente, o cinema aproveitou a deixa. Aproveitou a deixa e começou. E os faroestes eram impressionantes. Eu poderia também falar aqui sobre outras seriadas, Flash Gordon, maravilhoso, são várias séries, né? Flash Gordon, o planeta Mongo, Flash Gordon, o Conquista o Universo, e eram filmes, assim, que atraíam muita atenção da garotada. Tivemos também um filme, The Shadow, O Sombra do Terror, com Vitor Jory. Esse era um seriado de 1948, fez muito sucesso. Tivemos também Super Homem, né? Várias versões também. Nioca, Rainha das Selvas. Você falou também no Jim das Selvas, sem dúvida. Já na década de 70, finais dos anos 60, início de 70, vieram os Planeta dos Macacos, que foram uma série grande, né? O Planeta dos Macacos. inclusive, participou de muitos filmes, né? O primeiro filme é um espetáculo, né? Espetacular, né? É uma novidade na época. É, muita novidade. Margarida, você trabalhava na bilheteria, todos os dias estava ali vendendo o ingresso para o pessoal. Você pegava uma carona e assistia os filmes também? Como é que funcionava isso? Assistia. Assim que eu fechava a bilheteria, eu assistia. Então, você pediu uma parte do filme que você tinha que ficar ali, o quê? Uma meia hora até? Não, a bilheteria, conforme seja o filme, quando estava enchendo, cheio demais, aí eu demorava, porque até que eu contasse dinheiro, até que eu ia acertar, né? O Bodeirô, acertar com o fiscal. Então, quer dizer, tinha vezes que eu assistia, tinha vezes que eu chegava para assistir o filme, porque o filme já estava acabando. nos dias vazios, nos dias de semana, dava para você assistir tudo? dava, dava. Agora, tem uma coisa para te contar que eu esqueci. Estava passando um filme no teatro, naquele tempo, 18 anos, era 18 anos, entrava, só tinha 18 anos. Aí, Marilene de Pádua, chegou e comprou o ingresso. Eu falei com ela assim, Marilene, você não tem 18 anos. Ah, mas eu vou entrar. Eu falei, você não tem. Aí, eu falei, eu quero entrar. Quando ela chegou lá, eles barraram ela, a polícia estava lá, barraram ela. Ela simplesmente tirou, abriu a corrente, que tampava, e entrou para o cinema. Os caras foram lá buscar ela. Eu falei, gente, que vergonha, Marilene. Não, eu vou assistir esse filme, vou e vou. E fez isso, eu falei, gente de Deus, o que é que é isso? a ordem daquela época. Naquela época, a lei era cumprida, a risca. E a maioridade, 18 anos, eles realmente não permitiam. E tinha outra coisa também. De segunda, eu não sei se era segunda ou sexta, sempre 10 horas tinha filme só para os homens. Ah, era. Você não tinha sessão masculina? Não tinha. Aí eu tinha que ficar, mas me dava uma raiva, porque só ia, com a desculpa da palavra, ia gente assim, mais de idade. Teve uma vez que eu falei com o moço, ô moço, o senhor vai para casa? Esse filme não é para o senhor não, é filme para homem, ainda mais com mais, menos idade. Ele virou e falou, o homem assim, eu estou pagando, você não tem nada com isso. Cadê o gerente? Deixa eu comentar com ele. Eu falei, pode. Margarida, o homem queria assistir o filme, você estava querendo impedir o velho de assistir. Mas eu xingava. E quando era dia Semana Santa, era pior ainda, porque eu ficava doida para ir na igreja, e era justamente, teve uma vez que passou, como é que é? Os Anjos do Santo Arcanjo, isso mesmo. E foi, mas Beata foi. Quando chegou lá, não era o filme que elas queriam assistir. Era pornografia. As mulheres saíram de lá de dentro, as Beatas saíram lá de dentro, com a mim batendo. Eu falei, mas eu não sei o filme não, gente. Foi, é Os Anjos do Santo Arcanjo. é coisa de Deus. Que não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver com isso. Que era um filme pornográfico. É filme pornográfico. As mulheres quase me bateram por causa disso. Muito bem, Margarida. Eu gostaria de contar aqui. O senhor, como é que o senhor vê o futuro do cinema, daqui para frente? O senhor acha que o cinema sobrevive, as salas de cinema, o cinema vai sobreviver, mas as salas de cinema vão sobreviver ou o cinema vai passar a ser uma coisa automática que a pessoa assiste na sua casa a qualquer momento? Hoje nós temos aí aparelhos de TV, de telas enormes, 55, 60 polegadas, com alta definição, que eles chamam de 4K. Não é isso? Ok. Existem televisores aí de 7 mil, 8 mil reais. Existem projetores também. O som melhorou demais, nesses home seaters, né? Você tem amplificadores, caixas de surround, caixas laterais, frontais, sub-roofers, né? Tudo para você criar ali uma ambientação a mais realística possível. Mas eu acho que nada se equipara ao charme de uma sala de projeção. É minha opinião, né? Com certeza. Muito embora esteja praticamente restrita aos shoppings, né? No interior já não existe praticamente salas de cinema, né? Propriamente dito. Eu acho que o charme não se perdeu. Mas tem futuro? Eu acho que tem. Você acha que as salas vão acabar ou não? Não. Vão perdurar? Eu acho que não vão acabar. Acho que não. Continua. José Raimundo, eu gostaria de contar dois casos porque a minha colega Margarida já contou os dela do Teatro Municipal. Antes que eu esqueça. Senhor, a gente de menino ia assistindo ali com todo interesse o filme e que culminava no final num beijo, né? Entre o galã e a donzela, o mocinho, a mocinha. Então a gente ficava ali. Quando ocorria o beijo, né? Nós gritarmos assim Gol! Não era? É. Outro fato curioso. Eu tive um moleque lá, um colega meu que me fez uma piada. Essa pode ser piada. Ele falou que achou uma pulga no cinema e realmente existiam as pulguinhas. Tinha muita pulga, né? Tinha. Tinha, né? E ele falou que pegou uma pulga e foi reclamar com o meu pai, o senhor Silveira Araújo, que era gerente. E que meu pai olhou a pulga. Não, essa pulga não é do cinema. Porque as pulgas aqui do cinema são carimbadas. Muito bem. Bacana, seu Carlos. É. Margarida, papo gostoso. Nós teríamos aqui mais uma semana de tempo para poder contar tantas passagens maravilhosas. Olhando para aquela câmera, a sua despedida, o seu recado para as pessoas que te conhecem, que gostam de você, que te acompanharam lá na bilheteria do cinema por tantos anos. A câmera é sua e o tempo é seu. Bom, eu gostaria de agradecer principalmente a oportunidade que vocês me deram, a banqueta me deram, você também, Raimundo. A oportunidade também. Gostaria de agradecer todas as pessoas que gostam de mim e a minha família e todo mundo, só isso. Você, só para encerrar, se hoje abrisse novamente uma sala de cinema em Nova Lima, te chamasse para ser bilheteira, você iria? Nossa senhora, o meu sonho é voltar para o cinema. Não é de hoje que eu estou doida para voltar para o cinema, mas pelo jeito que eu estou vendo, pode ser. Não dá para arrumar uma vaga lá no shopping, não? Nossa senhora, não, no shopping não, eu quero ir aqui em Nova Lima mesmo, no teatro municipal. Muito bem, Margarida, muito obrigado pela sua presença, foi uma honra e um prazer ter você aqui no Conexão Leão. Seu Carlos Alisson, também muito grato ao senhor por estar aqui dedicando toda essa cultura, todo esse conhecimento sensacional da história do cinema, da história das salas de cinema de Nova Lima. O tempo é curto pela sua riqueza de informações, mas nós vamos ter outras oportunidades. Então, para você, a Câmara, direta para você agradecer e mandar a sua mensagem para quem está te assistindo. José Raimundo, em breves palavras, eu não posso deixar de lembrar, fazer uma saudosa lembrança dos operadores lá do Cine Ouro, Hélio Nazareno, Alberto Queiroz, tinha um nome Zico, porteiro Soneco. Então, a minha lembrança é muito boa e eu também fico muito agradecido pelo honroso convite e nessa, né, nessa, como se diz aqui, nesse momento histórico, né, de reviver um passado tão brilhante quanto foi das casas de projeção em Nova Lima, eu aguardo, apreensivo aqui, a restauração do Cine Ouro, muito embora ele tenha mudado substancialmente. a casa foi toda modernizada, até onde eu sei. E, o que que eu posso desejar, é que sobreviva a sétima arte, que é o cinema, que ela seja eterna. muito bem, muito obrigado, seu Carlos, muito obrigado, Margarida, e com esses depoimentos fantásticos, nós estamos encerrando mais um Conexão Leão. Semana que vem, estamos de volta com mais gente boa, com mais assunto interessante, até a próxima, se Deus quiser. Até. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.